Bom, voltando aqui agora, Gustavo, você sempre foi assim, desse jeito mesmo, cabelinho desse jeito, mais fortinho, desse tamanho, ou cresceu um pouco nos últimos dois, três anos? Essa pergunta é bagaçosa. Não, eu tinha um cabelão grandão e tinha 20 quilos a menos. Legal. E sempre quando você vem para o show, você desce o seu chapéu próximo, assim. Ele me dura. Onde é o mais de chapéu? Esse chapéu está aí o tempo todo que aparece só o Gustavo. Então, o pessoal que está em casa deve estar assim, o chapéuzinho dele que ele vai. Agora você sabe a diferença do chapéu para o penico? Agora sim. O pessoal que está em casa, pergunta para quem está em casa a diferença do penico. Ele me perguntou aqui, na hora do intervalo, qual a diferença do penico para o quadro de café. Aí eu falei, você sabe qual que é? Eu falei, não. Fala, Gustavo. Eu falei, então eu não vou tomar café na sua casa de forma alguma. E agora do chapéu? Então cuidado, você não coloca esse penico na cabeça. Mas vamos lá, quero assistir o pedacinho do vídeo que a gente conseguiu achar aí na internet do Gustavo de cabelo grande. Acho que a equipe da Peruna, o pessoal que está acompanhando vocês aí nesses shows, nunca viu o Gustavo desse jeito. Vamos lá. Vamos ver. Mesmo cento e tantos quilos, meu irmão. Emagreceu um pouco. Nem uma grama. É a camisa. Nem uma grama. É a camisa preta, né? É o que eu quero dizer aqui. É o que eu quero dizer. Você que está assistindo em casa, gente, às vezes vocês não sabem. Porque a TV engorda seis quilos a gente. É, a gente não é tão... Então o que você está vendo aí é um pouco mais magro. Realmente no vídeo está mais magro, no vídeo que passou agora. Mais cabeludo. Você cortou o cabelo em quanto tempo? Eu cortei, eu cortei, deve ter um ano mais ou menos. Tem mais. E por que você deixou crescer sem promessas? Não. Eu não sei por que eu fiz essa merda toda. É depois que eu cortei que eu vi o tanto que ficou melhor. Mas eu cortei... Se eu souber a história por que eu cortei o cabelo, eu já vinha com vontade de cortar o cabelo. Um dia entrou eu e mais um irmão. A gente foi no show do Bruno Marrone. E entrou a Mirella. A Mirella, esposa do Latino, na morada do Latino, num salão de cabeleireiro. E ela... Mas com um shortinho curtinho, rapaz. A blusa dela só era um lenço que passava na capunda, assim. E de cima, em cima do... Falei, nossa, mas é uma mulher bonita. Fala a verdade. É bonita, é enfeitada. Aí eu entrei, ela entrou no salão e falei, eu tenho que ver aquilo de perto, pelo amor de Deus. Ela é de uma altura. Cheguei pertinho dela. Ninguém falou nada. Um cara do salão, um salão chique, num shopping. São Paulo. São Paulo não é Rio, viu, né? No Rio, eu acho. Um cara do salão chique, o cara olhou pra mim e falou assim, e você? Eu falei, eu vim cortar o cabelo. Nossa, meu Deus do céu da Mirella. Eu não podia, né? E ela não falou nada. Eu falei, vou com ela, vai puxar o assunto. Ela não falou nada, eu peguei a tesoura, não. Um negócio e cortei o... Você mesmo. Eu mesmo cortei o rabo. O cabelo já caiu na cara, igual o berriçola da grande família. Caiu aqui, eu falei, meu Deus, o que que eu... E ela não falou nada. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer pra chamar a gente? A atenção dessa menina. Na verdade, o Gustavo queria que eu fizesse, não. Não, não vou por isso. Eu ia desistir, entendeu? Eu queria que ela falasse alguma coisa, mas eu não desisti. Porque eu não tava preparado. A vida inteira eu tive o cabelo grande. Mas ela não falou nada. Aí depois eu falei, eu acho que eu vou rapar a cila esquerda também. Ela não falou nada. Qual a loucura que você faria pra uma mulher? Eu acho que casar. Você acha loucura, casar? Eu acho que eu faria isso sim. Mas nem hoje, não. Mais pra frente. Mais pra frente. E você, Júlio? Qual a loucura que você faria pra uma mulher? Eu não sei, depende, né? Depende muito. Eu sou... Depende da mulher, Júlio? Depende da mulher. Depende. É. Se for a Mirela, por exemplo. Não, eu não sou. Já dá pra antecipar. O Gustavo é o seguinte. O Gustavo é mais de ir pelo impulso, assim, né? Eu sou mais de conhecer a pessoa pra ver como é que é o esquema e tal. Entendi. Você gosta mais de saber sobre a vida da mulher e tal. Isso, pra ver como é que é. É uma aparência pra você? Não. É claro que é importante, hein, meu Deus? Mas a gente gosta de conhecer também pra saber como é que é o estilo, a índole, né? Pra ver como é que é. Eu gosto de dizer uma mulher, tá muito doida. Mulher feia não existe, né? É um sujeito que bebe pouco. Agora, vamos ver umas mulheres bonitas e tal. Porque na festa do Crest tinha muita gente bonita, não tinha, Gustavo? Tinha muita gente bonita. Deu uma chavecada lá? Não, não, não. Que isso? Olha só, Gustavo, só me coloco pra ele. Ele fica até bem vermelhinho. Você tá doido, rapaz? Não pode, não pode, não pode. De forma alguma. Não pode. Vamos lá assistir um pouquinho lá do Crest. E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou que a me leva no solo de ninguém. E aí, se eu quiser falar que a paixão acabou que a me leva no solo de ninguém. E aí, se eu quiser falar que a paixão acabou que a me leva no solo de ninguém. E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? E aí, se eu quiser farinha, palma todas, não vai sair pra namorar, é o que é que tem? É impressionante como que dá gente, né? A galera tá aí presente. Eu acho que o primeiro pro segundo... O que vocês acharam? Teve gente que falou que o segundo deu mais gente, teve gente que falou que o primeiro... Esse projeto do Cresce com a Dimensão Itaperuna com o Júlio e o Gustavo. O que vocês acharam aí? Não, o segundo deu muito mais gente. O segundo deu muito mais gente. Não pode nem comparar. É porque a gente sabe que o esquema da bilheteria a gente sabe. Então deu muito mais pessoas no segundo do que no primeiro. Na verdade... É porque abriram um campo, né? Então tinha muita gente lá no campo. Antes não tinha, porque era todo mundo do lado de cá, bem apertadinho. Todos os dois passaram da casa de mil e carquearada, né? Esse agora passou até demais, né? E abriu ali por causa de ter aberto o campo. Então deu mais espaço. Parece que ficou mais tranquilo. Mas não, deu bem mais pessoas. Legal. Acho que tem uma revelação pra mostrar de uma fã. E a gente gostaria de mostrar pra vocês aí, lá no show, né? No Cresce. Nesse segundo dia, no mês de agosto aí, no dia 6, né? Que bombou. E parece que em setembro não vai rolar, porque tem a festa de Itaperuna. Parece que não vai ter Cresce em setembro. Vai ter? No mês de setembro? A gente não tá sabendo ainda. A gente não tá sabendo ainda, não. Também a gente tá ainda meado de agosto. Isso. Então ainda não chegamos ainda. Até porque esses eventos, pelo que eu tô percebendo, tão sendo feitos assim, não tá tendo aquele... Você nem tem muito tempo de programar esses eventos do Cresce. Tá acontecendo com uma semana de divulgação e tá bombando. Isso. Tem sido uma semana de divulgação. Eu acho até que é o seguinte, se aumentar a divulgação, não cabe. Porque com uma semana tem sido esse movimento todo. A pessoa se aumenta a divulgação, a pessoa se divulga fora daqui também. Fora de Itaperuna. E foi divulgado fora de Itaperuna. Não, mas aqui divulga o flyzinho e tal, que é feito, que coloca nos carros. Hoje eu tô usando aqui como... Esse flyzinho. O flyzinho de Varissai, Natividade, Pádua, que foi na rádio de Varissai também, com bastante lugar. Se fizer isso com antecedência, colocar na região inteira, eu acho que... Outdoor também, que é uma mídia bem... Não cabe, né? É isso aí. Eu tenho uma estuda maior, né? Vou mostrar a revelação da fã. Tem acabado aí de curtir o show de Júnior e Gustavo, aqui no Crest, a primeira sexta mesmo aqui no Crest. Eu já fiquei com ele. Calma aí. Pera aí, pera aí. Já fiquei aí. Você ficou com quem? Com Júnior e Gustavo. Você ficou com os dois? Já? É mesmo? No meu quarto, no meu quarto. No meu quarto. E aí, olha só. Os dois, de uma vez só, no quarto dela. É, agora foi difícil, hein? A cama devia ser de avenaria, né? A cama devia ser de avenaria, porque, pelo amor de Deus... Olha só. Oh, meu Deus. Agora, ela é sonhadora, né? Rapaz... Isso pra vocês, pra ela é um sonho, né? Não, não, não. Não, não, não. É porque ela não conversou. É porque ela não conversou. Mas o que vocês têm a dizer dessa fã? Ela tava enlouquecida, tinha bebido? Ou realmente vocês conheciam? De repente, seu irmão conhecia, e aí você chegou, bateu na porta, falou assim, pô, vambora logo e tal, porque a gente tem mais um show pra lá. Ela tá brincando. Não, na verdade. Ela pensou que você entrou também na dança. Ela tá brincando. Ela tá de brincadeira. Ela tá de brincadeira? Sério? A gente nunca viu. Ah, e por sinal, legal a brincadeira. Maneiro. Mas se... Cuidado, você tá na moda, hein? Daqui a pouco tá todo mundo falando aqui, dormindo com você, namorando você, nós dois, mas a cama... Não, de cara é o seguinte, tem que ter uma estrutura violenta, né? Uma estrutura de cama, essas coisas. Eles encerram. Ou de repente o quarto dela também, de repente não é um quarto com cama, né? De repente não tem cama, é coxonete. Ela é um coxonete, um tapete. Ou então é, sei lá, enfim. Vai saber o que passou na mente dessa mulher. Imaginando o Júnior e o Gustavo lá com ela, no meu quarto. Ela falou e disse. Não, foi no meu quarto. Eu tive, foi muito maneiro. Ela é muito espontânea, a moça. Gente feliz. Vamos lá, olha só, olha só. Ela falou e confirmou que é no quarto dela, olha só. Pois é, tá vendo aí, né? Bom, agora chega, tá complicado. Já complicou demais o vídeo aqui. Vamos a mais uma pergunta. Alô, Júnior e Gustavo. Aí, estarei junto com vocês no DVD de vocês. E aí, estão preparados para essa moção? É, já melhor que eu não DVD de vocês. Tá preparado para essa moção? Tô preparado. Gente, só falar primeiro dele, que eu acompanhei quando falava assim, tem um rapaz de Itapiruna lá. Então, na nossa região, a gente torce. Eu acompanhava sempre o Jamérico, o cara tinha muito talento, a gente é fã. Não é, né, Gustavo? A gente acompanhava. Inclusive, a primeira vez que eu vi, foi até a minha mãe, que chamou a gente, me chamou, tava lá fora, e ela falou, corre aqui, Gustavo, tem um rapaz de Itapiruna. E o cara tem um talento formidável. Vamos cantar juntos um dia, rapaz. Vamos, vamos sim, se Deus quiser. Lá, o que você... Fala, precisa ser só no DVD, não, meu querido. Onde que você vem te cantando, você tampa uma pedra na rede para a gente te ver. Ô, tô aqui. O pulo, o palco, né? Chama o Léo. Pronto. Chama o Léo. Chama o Lucião lá, fala, tô aí. Fala com ele que eu tô aqui. Fala com ele que eu tô aqui, quer cantar um rodinho com você. O Jamérico Garcic é um cara que ele já tem uma história, acho que ele tá há mais de 20 anos, né? No mercado musical. E teve a sua oportunidade, sua grande oportunidade no ano passado de estar no programa do Raul Gil entre os 10 finalistas do programa. E parece que vai voltar. O programa Raul Gil agora mudou de emissora, saiu da Band, foi pro SBT. E o Jamérico tá indo aí, como convidado, cantar. Quer dizer, é um boom, né? Eu acho que... E vocês estão fazendo, aproveitando esse gancho da pergunta, vocês já estão fazendo programa de televisão, né, Júlio e Gustavo? Já, já. A gente gravou o Teodoro Sampaio, o Estância da Serra, o... Ajuda a lembrar aí, gente. Da Aparecida, né? TV Aparecida. Da TV Aparecida. A gente gravou o canal do Nordeste, lá, Nordeste. TV Diário. TV Diário. Todos os programas. O programa do Jacaré. Faleceu o Jacaré, Gustavo. Acabou... A gente... Lembra do Jacaré, que tinha um programa de manhã na rede de TV? Não, tipo ratinho. Tipo ratinho. Tilo de ratinho, assim. Era 7 horas da manhã o programa dele, que falava besteira, ele era bravo, igual o ratinho. A gente gravou o programa num dia, dois dias depois, ele infartou gravando o programa. Mas eu não podia ter falado isso, que já pensou agora, vamos fazer mais um programa, semana que vem. Dá licença, gente. Não, mas eu vim, eu vou embora, que eu te falo. Se fizeram aqui agora, se fizeram aqui agora, semana que vem, eu tô morto. Não, mas chegou a acontecer, assim, um outro lance, de vocês estarem participando, fazendo alguma coisa, e serem acusados de pé frio mesmo. Eu acho que não. Um amigo falou assim, pô, você me perdeu, você é o maior pé frio do salvo. Eu acho que não. Eu acho que não. aconteceram, não contaram pra nós, não. Eles têm medo de contar pra nós. Até porque não conta, né? Nós temos uma superstição muito grande com amarelo. É? É, eu, mas meu irmão, nós não usamos amarelo. Eu acho amarelo uma cor linda, mas só que me traz uma sorte desgraçada. Eu também. Fala que dá sorte, né? Parece que falam que é amarelo. Amarelo traz dinheiro. Dinheiro, dinheiro, né? Rapaz, nós andávamos num fusca velho. Eu tinha um fusca verde, meu irmão, eu tinha uma XLR. É que ela não mudou de cor, né? Não, nós não gostamos mais de amarelo. Não, dinheiro, nós não estamos ganhando, não. Mas... É isso que tem que perguntar. Mas agora... Não, mas está bem melhor, né? Já tem um micro-ônibus aí da dupla, já tem uma... E a estrutura da dimensão também. Dinheiro, nós não tem, não. Mas a moto está arrebentando a tampa da caixa. Dinheiro, nós não tem, não. Mas prestação, nós temos um cadinho. E o que é pra vocês a empresa Dimensão de Shows hoje, na vida de Junho e na vida de Gustavo? Olha, a dimensão, sem dúvida alguma. Às vezes, a pessoa está aqui e não sabe a dimensão da dimensão. É. Porque a gente lá em São Paulo, a dimensão é conhecida não só no estado do Rio de Janeiro. Ela é conhecida longe daqui. Isso no meio, né? Quer dizer? No meio artístico. No meio artístico. Você conversa com fulano. E aí, gente, pô, e tal, tal, já tocou na área. Ah, eu toquei na região lá. O nosso empresário lá é a dimensão. Eu também, eu toquei lá pra eles. Foi pra eles que eu toquei. Então, o pessoal conhece. No meio, todo mundo conhece muito. E, completando o que o Gustavo estava falando, pra nós, foi importante pelo seguinte, a gente passou a tocar nas grandes vitrinas com rapidez por causa da dimensão, que é a festa que faz, que é a empresa que faz as grandes festas. Então, por isso que a gente passou a tocar mais com rapidez nos grandes lugares. Então, a gente tem que agradecer muito isso. Hoje a gente volta, já é porque gostou, já é porque o cara, né? Mas, a primeira vez foi tipo assim, pode colocar esse menino aqui que se não gostar, não paga. Show não é o deles não, de ninguém, né? Ele garantia desse jeito. Então, o camarada ia colocá-lo. Agora, pela segunda vez, é porque já assistiu, viu, gostou e a gente tem vontade. Então, a gente deve... A gente está falando bem da dimensão, mas pode ter certeza, não é porque a gente está juntos, não. Porque nós tivemos várias propostas para ser sócio de outra empresa, nós tivemos disputa mesmo, os outros ligando direto, quando a gente não tinha escritório, ligava diretamente para a nossa casa e a gente soube escolher, porque a gente deitava todo dia, eu tenho certeza que o meu irmão também, deitava na cama, meu Deus, põe as pessoas boas no nosso caminho. E acho que a dimensão veio e chegou para somar, como diz um amigo meu, chega para somar. Legal. E a produção do próximo DVD, como é que está? Tem um monte de ideia, na verdade, né? Existe a realidade nossa, existe a realidade, tem que saber o que a gente pode fazer, né? Às vezes a ideia é muito mais mirabolante do que o Fai Me Ria. Tem que saber o que a gente vai fazer. Já estamos com um monte de ideia, já estamos aí colhendo já alguma imagem para alguma coisa e tal. Vamos ver o que a gente vai fazer. A ideia é que seja um negócio bem maior, bem grandioso, bem diferente do que já aconteceu para trás, né? Claro que tudo cresceu, o Júnior e o Gustavo, o movimento, a empresa, o negócio estava falando do ônibus e tal, tudo vem crescendo. Então, com certeza, o DVD também vai ser maior e uma coisa que vai entrar para a história da nossa região aqui, a nova gravação do nosso DVD, que será, se Deus quiser, no ano que vem. falando em gravação e a gravação do clipe. Vai sair o primeiro clipe e a gente não gostava? A gente tem uma música que é nosso amigo Dieguinho também junto com a gente, que as grandes músicas, na verdade, de autoria nossa do DVD são todas... Todos em parceria com... Todos em parceria com o Dieguinho, que é uma fera, molequinha, gente fia. e a gente tem uma música...